Minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo do famosinho The Fitness, acho que é assim que fala, shampoo que alisa. Gente, olhem só esse shampoo, olha a consistência dele. A marca dele é Sweet Hair, é o famoso shampoo que alisa. Ele é o shampoo da linha da Sweet Hair. Eu conheço a progressiva da Sweet, já tem vídeo aqui no canal dela, conheço vários produtos, mas o shampoo que alisa eu nunca tinha usado. A proposta dele é que grávidas podem usar e a praticidade desse shampoo, beleza? Então vamos lá pro passo a passo, no finalzinho eu dou a minha opinião. Começa por aí, gente. O nome é shampoo que alisa, porém eu tive que lavar o cabelo dela com shampoo anti-resíduo pra aplicar esse shampoo, então não deveria se chamar shampoo, deveria se chamar progressiva, não é isso? Mas tudo bem. Lavei o cabelo dela com shampoo anti-resíduo, sequei 100%, detalhe, tá? Eu tô seguindo o passo a passo que o fabricante indica, eu não fiz nada aí por conta própria, segui todo o passo a passo do fabricante, vou deixar a foto aqui pra vocês do passo a passo direitinho que tá atrás da embalagem. Vocês viram que eu tô usando um sachêzinho, mas ele é um frasco, é porque ali foi uma amostra que eu ganhei, tá bom? Essa cliente, ela está grávida, como eu acho que eu já falei, é, e por isso eu resolvi fazer o passo a passo nela, porque como a marca fala, né, que ele é próprio pra quem tá grávida, não tem problema a grávida aplicar. E aí, né, lavei o cabelo dela com shampoo anti-resíduo, que é um ponto negativo, né, que eu já falei pra vocês, sequei o cabelo dela 100%, vim aplicando o produto, o tempo de ação dele é de 20 minutos. Gente, e deixa eu explicar pra vocês, não tem cheiro forte, não tem ardência, ele só tem cheiro e textura de shampoo, do mesmo jeitinho de um shampoo, cheirinho de shampoo, não tem cheiro de alisamento, não tem cheiro de química de jeito nenhum. Depois que deixei 20 minutos agindo no cabelo dela, a marca manda tirar, eu tirei todo o produto 100%, tirei todo o produto, não deixei resíduo nenhum. E a marca também pede que não escove, e sim seque, tá vendo do jeito que eu tô secando? Não apliquei nada, depois que eu tirei todo o produto, eu vim secando assim, como vocês estão vendo, sequei ele 100%, só batendo o calor do secador, pra depois vim passar a chapinha. Dá um trabalhozinho, é melhor sempre puxar com a escova pra secar melhor, porém, a marca mandava não fazer isso, e eu queria fazer direitinho pra ver realmente o resultado do produto. Então, sequei bem, né? E vocês estão vendo que o cabelo dela é um cabelo cacheado, tem resto de progressiva no comprimento, porém, é um cabelo bem fininho, tá, gente? Não vou dizer pra vocês que é um cabelo difícil de alisar aqui, não é não, tá? Ele é facinho. Agora já, sem produto, sem nada, depois sequei, né? Vim com a chapinha, usei a chapinha da Lise Extreme, na temperatura aquela, sempre que eu uso, antes da máxima, não dá trabalho, gente, não fumaça, não tem problema nenhum, é muito simples a aplicação desse produto. A marca manda passar chapinha de 4 a 7 vezes, vocês vão ver no passo a passo que eu vou deixar a foto, é, no vídeo aqui, vocês vão ver no passo a passo como ele manda passar de 4 a 7 vezes a chapinha. Então, passei, né? Do jeito que eles mandam, passei pouco, não passei muito tão, não. Mas caprichei direitinho, peguei mechinhas tranquilo, não peguei mecha muito grossa, e fui passando. Ela tá, gente, com vários pedacinhos, assim, como vocês estão vendo, porque o último alisamento que ela fez deu corte químico, tá? Foi uma progressiva que ela fez, é, ela não é minha cliente, é a primeira vez que ela vem aqui, e deu esse problema, é, porém, né, fazer o quê? Quebrou, né, agora é só tratar. E como o cabelo dela não tava danificado, assim, o que tinha que quebrar já quebrou, não tá quebrando mais, eu vi que dava pra fazer o alisamento, por isso que eu fiz, mas é muito importante fazer um teste de mecha. Agora tem um porém, depois que terminar de pranchar, gente, a marca manda deixar e tipo, pronto, ela vai embora com ele assim. Mas, é, eu precisava ver o resultado e precisava falar pra vocês aqui o que eu achei, né, pra não acontecer como a progressiva da Maria Escandalosa, que eu não vi o resultado final. Então, depois que eu pranchei todo o cabelo dela bonitinho, eu esperei a cabeça dela esfriar e voltei pro lavatório pra molhar e fazer uma hidratação, né, depois, e esse foi o resultado, gente. Então, minhas considerações finais. Alisou, porém, ficou umas leves ondulações, tá? Vocês estão vendo aí que ficou realmente umas leves ondulações, aí ele molhado, depois que eu tirei o produto ainda fiz uma hidratação. Mas ela ficou super satisfeita, porque ela não poderia nem alisar o cabelo de jeito nenhum e esse produto já deu uma melhorada muito boa. Então, assim, não sei em cabelo grosso, sequei, né, pra vocês verem o resultado. Não sei em um cabelo grosso, mas o dela com o cabelo fininho, gente, vale muito a pena, muito a pena mesmo, porque pra quem tá grávida não pode de jeito nenhum fazer alisamento e esse produto nessa linha deu essa oportunidade de fazer um alisamento sem formol, sem nenhum agente químico assim forte que agrida o couro cabeludo ou que faça muito incômodo pras gravidinhas. Então, é uma oportunidade muito boa. Eu gostei, tá? Não descarta a oportunidade de um dia comprar, porque eu sou representante dessa marca, porém eu nunca mais comprei nada, porque depois, sei lá, eu não gosto de comprar coisa pela internet, vocês já sabem, não tem representante aqui, eu preciso pedir, então eu não gostei muito disso. É, olhem só o resultado, gente, dele seco, tá? E fique bem claro, não passei mais a prancha de jeito nenhum e esse foi o resultado. Então, o que vocês acharam? Me digam aí. Me digam aqui nos comentários se vocês já conheciam esse produto, esse shampoo que a Alisa, me digam aí se vocês já ouviram falar dele e o que vocês acharam. Me digam, eu quero saber tudo, tá ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu like, se eu lhe ajudei de alguma forma, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e ative o sininho das notificações. Deixe a sua pergunta, suas dúvidas aqui nos comentários que talvez eu responda a sua pergunta. em um vídeo, tá? E você tem alguma sugestão, alguma coisa que eu ainda não gravei, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá certo? E se você assistiu o vídeo até aqui o final, comenta aqui embaixo, eu vi os créditos. Um beijo e até o próximo vídeo.